Música Bem, voltando ao passado, o papel e caneta na mão tá pintando um gourmet da antiga na tela do Geração Maia. Aliás, o gourmet da antiga, mas você sempre fala papel e caneta na mão, né? Claro, rapaz. Porque aqui no gourmet é importante aprender a receita, importante é se divertir também. Porque quando o Zezinho Kennedy tá no gourmet, olha, você pode esperar... Uma bateria louca. Uma receita aí que... Louca! Bom, vamos ver então o que o Zezinho Kennedy já aprontou nesses gourmets aí do passado, olha aí. Ô, Zezinho, vou gravar, meu irmão. Vou nessa aqui, pra na praça. Meu nobre tacito! Olha, eu tava lendo essa revista que li, boa demais, tentando aprender meus dotes culinários. Taciso, meu brother, gostaria desse jardim aqui, hein? Bacana, aqui é o nosso jardim na escola, né? Satisfação com você que estamos assistindo aí. E vamos gravar, né, meu irmão? Vamos trabalhar, né, bicho? Colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa, né? E hoje eu quero que você faça e ajude uma receita maravilhosa hoje. Bruno, solta a calypso aí que o meu amigo aqui é do Pará, não é isso? Eu sou do Pará, mas já não abre já um pouquinho por causa do tempo aí, né? A criando do pé rachado. Vamos nessa, então, Taciso? A criando do pé rachado. Vamos nessa? Eu gosto dessa sala aqui, hein, bicho? É, eu digo em passagem, uma das melhores salas, né, do Senai, do curso de alimentos, né? Claro, temos excelentes cursos na escola Senai, né? Mas é a área que todo mundo adora. Hoje vamos preparar o quê aqui no Gourmet do Geração? Papel e caneta na mão, vamos embora. Papel e caneta na mão, porque a partir de agora... A partir de agora, né, vamos fazer uma receita deliciosa, que também é ensinada nos cursos, né? É um quiche de frango com um creme. Eu fiz uma adaptação, né? Não é uma criação. Eu fiz uma adaptação de um creme, que é a base de creme de leite, ovos e queijo. E acrescentei mostarda nesse creme. Na cozinha você pode brincar, Taciso? Pode brincar, você pode criar, você pode modificar, né? Você pode inovar também. Hoje eu, né, vou apenas auxiliar o meu amigo aqui, porque quem vai botar a mão na massa realmente hoje é você. É comigo o Gourmet do Geração, então é o seguinte. Gostou do visual? Bora aí, bora aí, chega aí. Sofia e Mayara, é comigo agora. Aí Sofia e Mayara, se perderam, né? Então hoje o Gourmet é com o chefe... Zezinho Kennedy. Yes! Vamos lá, então, vamos lá. Vamos colocar a mão na massa. Eu vou precisar, Zezinho, para essa receita de farinha de trigo. Aproximadamente 350 gramas. Bom, eu vou usar dois tipos de gordura. A margarina vegetal, tá? E a gordura hidrogenada, tá bom? São aproximadamente 125 gramas de cada um, tá? Que dá em torno de 4 colheres de sopa bem cheia, tá? Vou usar um ovo inteiro, tá? E 5 gramas de sal. Aproximadamente aí, meia colher de chá, tá? Essa é a receita da massa, tá? E depois a gente vai fazer um creme, ok? Que é o creme de leite. Eu vou usar uma caixinha de creme de leite, que são 200 gramas, tá? Vou usar dois ovos, tá? 50 gramas de queijo parmesão, aquele pacotinho, né? Ou mussarela também, mas de preferência parmesão, tá? E 50 gramas de mostarda, tá? Em torno aqui de umas duas colheres de sopa. Essa aqui você vai bater no liquidificador, tá? Então vamos partir, tá? Então vamos lá. Massa, massa primeiro. Você vai ver agora eu mexendo com a massa. Vamos nessa. Bom, pessoal, agora você vai ver aqui o Zezinho, né? Preparando uma massa, né? Zezinho, primeiro passo, a farinha. Pode colocar de uma vez aí. Vou colocar agora as gorduras, tá? Com a mesma colher, com a mesma colher, tá? Sabe o nome dessa colher, Zezinho? Não, não. Isso é chamado pão duro. Pão duro. Lembra nossa infância, que ficava aquela raspinha de massa? Nossa, eu tenho... Eu tenho 35 anos. Eu sou 24. 24. Isso aqui é o quê, tá, Zezinho? Essa aí é a gordura hidrogenada, né? O que é gordura hidrogenada? Gordura hidrogenada, ela pode ser vegetal ou pode ser de porco, né? Essa aqui ela é de porco, né? Então, você vai colocar agora esses ovos. De uma vez? De uma vez, pode colocar, tá? E por último, o sal. Ok. Bom, agora, tá? Vem a melhor parte. Você vai lambuzar a sua mão. Já tá lavadinha, lavadinha. Posso? Pode, pode. É mesmo? É na mão? É na mão mesmo. Aí você vai misturar, né? Exatamente, né? Bom, feita a massa. Feita a massa. A maciã tá aí, vai ficar descansando. Eu tenho outra aqui prontinha já também. Certo. Ok. Agora vamos abrir uma massa nessa forninha aqui. Certo. Isso, Zezinho. Exatamente, tá? Não pode ficar uma massa nem muito grossa e nem muito fina. E agora vamos preparar agora a nossa cobertura. Vamos preparar a cobertura. Vamos lá. Continua com a mão assim. É bom lavar a mão, né? Então eu vou lavar a mão. Então eu vou lavar a mão. Esse creme é um creme de leite, que ele é a base de creme de leite, né? Ovos, parmesão, também pode ser colocado mussarela, se você desejar. Pode colocar no nosso liquidificador. Isso é certo. Ok. Vou colocar o contrário pra você que tá em casa ver. Pronto. 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 Tá. Agora vai entrar a mostarda. A mostarda tem que ir. A mostarda. Vamos colocar também. A proporção de 50 gramas ou aproximadamente aí de 2 a 3 colheres de sopa. A mostarda, quando você vai comer um sanduíche, ela fica estranha. Ah, é estranha, né? Ovos, aproximadamente 2 unidades. 2 unidades de ovos. E finalizando com o queijo parmesão. Queijinho. Tem que ser só parmesão? Não. Pode ser um queijo mussarela, de sua preferência. É você que não tem um parmesão em casa. Isso. Pode ser um queijo mussarela, aquele queijo de sobrou aí do lanche, né? É. Agora... Só bater, Zazinho. Fecha. Fechou. E... Tá desligado. E aí falhou. Pronto, Zazinho. Pode desligar. Tiramos aí. Isso, né? E agora... Pode girar ao contrário aí. Procedimento. Prontinho, Zazinho. Agora vamos colocar a reserva, esse creme. Isso. Não, agora não, Zazinho. Não. Vamos colocar primeiro o frango. Ah, o frango. Primeiro o frango. Isso, isso. Tá? Zazinho, hoje a receita é um quiche de frango com creme de mostarda. Mas pode também, você pode fazer também, se você quiser, com camarão, né? Com palmito, com legumes. Bom, colocou o frango agora e você vai agora mergulhar essa cobertura por cima. Bom, pra dar um toque legal nessa receita, a gente pode colocar ervas secas aqui em especial. Ao gosto? Ao gosto, né? Pode ser orégano, pode ser ervas secas. Aqui é tomate seco, né? Com salsa e cebola seca. Pronto, Zazinho. Agora é só levar ao forno, né? Agora é só levar ao forno. Faz questão de levar ao forno. Faz questão? Faz. Então vamos levar ao forno, Zazinho. Dois. Vem comigo. Tá? Aproximadamente, Zazinho, 180 graus. Quanto tempo fica o forno? Por mais ou menos aí uns de 30 a 40 minutos. Como diz minha amiga Sofia Bruneta, é um toque de mágica. Tá prontinho. Pronto o nosso prato? Prato pronto, né? Ainda mais... É uma cor bonita, né, cara? O dourado. Um dourado bacana, né? Tá de parabéns. Sou um centro-chefe de cozinha, né? Eu vou chegar aqui perto. Vem aqui. O primeiro pedaço eu vou dar pro meu amigo Nilvano Alegreiros. Tô puxando muito o saco dele, não sei porquê. Espera só um pouquinho. Vamos provar agora. E aí, Levan Alegreiros? Tá gostoso? Ah, vai também. É com a gente, né, bicho? Vamos lá. Vamos lá. Receita maravilhosa. Cara, tem uma parte que dissolve na boca, né? Esse foi mais um gourmet da Geração. Francisco, obrigado, meu brother. Cadê a música lá de Belém do Pará? Calypso. Que eu quero é de Belém do Pará. Então, olha, espero que você tenha curtido. Próximo gourmet, ou eu, ou uma das duas meninas, as duas lindíssimas da Geração, vão estar com um de vocês, ou com vocês, combinado? Beijo, um abraço, a gente se esbarra na próxima. Olha, pra você que curte o Geração e é fã da Roma Anel, tá chegando aí joias e semi-joias de garba e elegância. Minha amiga Maiara Padrão esteve lá na Roma Anel, não foi isso? Verdade, o Roma Anel do shopping. Roma Anel sempre com novidade, coleção nova, muita coisa bacana pra gente ver. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, então. Roma Anel na tela do Geração. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres e olha só onde eu estou. Onde toda mulher quer estar amanhã no seu dia pra ganhar um presente em Roma Anel. Não é, Kelly? Tudo bom? Tudo bom, Maiara. Isso mesmo, hoje o Geração Gazeta veio aqui, né? Coincidentemente, amanhã é um dos dias que eu, como verdadeira adepta à Roma Anel, eu tenho certeza que é uma das datas mais importantes da nossa empresa, né? Porque a nossa empresa, ela é praticamente voltada para a mulher, né? Mais o público feminino. E aí hoje o seu programa veio aqui pra gente falar um pouco, né? Dar uma dica de presente pra você que quer presentear a sua esposa, a sua mãe. Eu tenho certeza que qualquer mulher iria gostar de ganhar uma peça Roma Anel. Com certeza, uma dica espertíssima, aliás. Mas amanhã é um dia especial e a Roma Anel, é claro, preparou também uma programação especial pra você que vier até a loja pra comprar o presente, né? Isso. Qualquer cliente que entrar, né? Estará concorrendo à nossa peça Roma Anel. Uma peça lindíssima, né? Estaremos aí recebendo você, mulher. Você, marido, que quer vir comprar também um presente, vai estar participando com a gente do nosso dia. Estaremos montando uma mesa deliciosa com doces, especialmente pra mulherada. Teremos um dia... Amanhã pode. Amanhã pode, né? Inclusive eu não vou me privar de comer o meu doce amanhã. Amanhã pode. E eu quero convidar você, mulher, pra estar aqui em nossas lojas, concorrer a essa peça. Vai que você é a nossa sortuda e tá aí, vai entrar aí o dia da mulher ganhando essa joia. E também falar da nossa promoção continua, né? A nossa campanha. Que cliente que comprar, acima de 320 reais, vai estar ganhando o lindo porta-joia exclusivo da Roma Anel. E também a gente vai estar sorteando alguns porta-joia pra nossos clientes, né? As clientes que são aí fiéis, né? Quero aproveitar também e desejar a você que não puder estar em nossas lojas. Dizer a você que a nossa empresa, ela está aqui por você. Desejar um feliz dia da mulher. Parabéns a você, mulher, que é batalhadora, né? Assim como nós. Que sempre que você quiser aí tirar o seu estresse, venha na nossa loja Romanel. Estaremos aqui prontas a lhe receber. Parabéns, mulherada. E venha com a gente curtir aqui o dia da mulher. Com certeza. Olha só, além dos doces, do coquetel maravilhoso e do atendimento das meninas, a gente vai poder concorrer a este brinco aqui, lindíssimo. Ó o porta-joia, que além de fazer parte aí da campanha, será sorteado também e outros brindes maravilhosos. Lembrando que coleção nova sempre, né? Isso, coleção nova sempre. Eu vou só dar uma prévia, né? Que vai vir aí o catálogo 2016. Depois vão estar passando no programa de vocês. Que a coleção está lindíssima, maravilhosa mesmo. Você sabe que a Romanel, ela sempre está inovando e sempre está surpreendendo. E com esse não podia ser diferente. Pois é, maridos, noivos, namorados, filhos, irmãos, primos, pais, enfim. Venham todos amanhã aqui na Romanel. Presente certo, tá? Você não erra quando você dá uma Romanel de presente. Muito obrigada, Kelly. Muito obrigada, Mayara. Eu que agradeço vocês pela parceria. E desejar mais uma vez. Feliz dia da mulher pra você, que são nossos clientes aí fiéis. Com certeza. Bom, a gente vai continuar agora curtindo as atrações do Geração Gazeta. e eu vou ficar por aqui namorando essas peças lindas. Beijo pra você. 360, a gente vai pra um dinamismo, vai só pro comercial rapidinho, não é isso? É verdade. Daqui a pouco tem mais geração. Não sai daí. A gente espera por você. Combinado. E aí Legenda Adriana Zanotto